Esse minuto que virou de canto a Roberto Dinamite, a gente viu a neta do Roberto Dinamite, a Valentina entrando e ela tá aí pra receber também esse momento de homenagem ao seu avô, a camisa 10 eternizada por Roberto Dinamite. A única pessoa com a camisa do Vasco usando a 10 é a neta do Roberto Dinamite. Em campo pelo Campeonato Carioca que você acompanha ao vivo aqui no YouTube, de graça no YouTube, na Twitch. Meu muito obrigado a galera que já tá por aqui. A gente reforça, portanto, que os jogos do Vasco e do Botafogo como mandantes nesse Campeonato Carioca, você vai curtir com a gente. A tour do Vasco pelos Estados Unidos será transmitida também aqui na KZTV. Vasco e River então na próxima terça-feira. Juninho com o Juninho. E ele cantou junto. Tá maluco. Ó, e pra galera que tá aqui, tem muito mais. Mas é Vasco e River. Esse jogo vai ser terça-feira. Perfeito. Agora já, terça-feira. Agora, o famoso. Daqui três dias. Quatro dias. Não, ó. Sábado. Domingo. Ele já tá no sábado. Domingo, segunda, terça. Tá bom. Vou dar razão a ele, né? Fazendo a sua foto antes do jogo de hoje. Você acompanhando ao vivo. É futebol brasileiro. É futebol carioca. É o início da temporada 2023 na KZTV. A abertura vem pro Juan. Ele dá o tapa na frente. Chega na correria. Caçal vem na bola. Chantando a bola pela linha de lado. Todos os ingressos vendidos. Mais de 20 mil pessoas hoje em São Januário. Zé Vitor. Boizinho. Diga, Pedrosa. Uma informação sobre o Juninho, que hoje está como titular do meio-campo do Vasco. Ele está negociado com o Orlando City. O time B do Orlando City, ele vai em fevereiro para os Estados Unidos. O Vasco acertou o empréstimo dele por um milhão de dólares com o passe fixado. Empréstimo de um ano. Então, se o Orlando City gostar do futebol do Juninho, pode comprar o Juninho por um milhão de dólares. Ele, que é um jogador que tinha muitas... Em apuros, ali a defesa do Vasco até o corte definitivo do Paulo Vitor. O jogo é sério. A diferença, assim, de nível, por exemplo, esse lance, Luizinho. Normalmente, o zagueiro, ele domina e toca a bola pro goleiro, né, Cazessa? Mas pra dentro, né? Também. Seria mais fácil. Ele estava até sozinho, mas é normal. Quer dizer, início de temporada. Se você tiver confiança, Juninho, é melhor zerar essa bola do que a gente vai fazer uma besteira. É melhor não ter perdido, né? Tô lá com o Raus, né? Com a frieza do Raus, ele fala. Vai sair jogando o goleiro. Ô, zera essa bola! Pô, não fica de brincadeira. Se tiver confiança, faz. Agora, se errar também, vai ouvir um monte. Não errou, gerou o ataque. Exatamente. A bola vai engajar. Mas não errou, acertou. Puxou um ataque muito bonito do Vasco. E quase sai o primeiro. Esse lance do Raus aí. Bonito. Lucas Pedrosa. Sobre a bola parada do... Vamos ver o vacilo. Chegou Luiz Paulo. Defendeu. Raus! Ele paga geral. O Madureira teve uma grande oportunidade. Luiz Paulo bateu o rasteiro. Defendeu Raus! Meu amigo... Essa foi a mais clara, né? Do jogo. Olha... É o que é mais difícil. O assistente dele é o Gilberto Costa. Que foi técnico de beat soccer. Tricampeão do mundo de beat soccer. Campeão com o Vasco. Com o Barcelona. Com o Corinthians. Campeão da Copa do Mundo. FIFA de beat soccer. Com a seleção em 2017. Já foi duas vezes eleito o melhor técnico do mundo no beat soccer. Legal também ele fazendo esse movimento aí. Saindo das areias para os gramados. Você entende muito. Alex Teixeira que renovou seu contrato. A gente deu essa informação por mais um ano. E também o Vasco garantiu a renovação do MN. Essa já há mais tempo. Até o fim do Campeonato Carioca. E vem o Vasco na correria pelo lado direito. Perfeito. Beleza de carrinho aqui, hein? Foi, hein? O Zendeio foi no carrinho. Evitou na primeira. Depois ainda conseguiu evitar que a bola saísse pela linha de fundo. Conferir também, além do Luiz Paulo que eu já falei, que também vai estar à frente do Madureira hoje, depois de retornar lá de 2021, quando ele fez também uma passagem muito boa pelo Madureira. Então a gente tem no Madureira no gol o Dida, Juan, Cavallini, Wagner, Bryan, Banguelê como capitão na número 5, Matheus Lira, Henrique, Pablo, Guilherme Augusto e o Luiz Paulo Camisa 9. Eu volto com vocês. Eu concordo quando você fala da zaga. O Bambu chegou no Nice e não confirmou o que se esperava. Na época, muitos times na França queriam o Robson Bambu. É um bom jogador. Voltou para o Corinthians também, não conseguiu jogar. Eu acho que o Léo é um zagueiro de muita qualidade técnica, porque era lateral. O jogador canhoto geralmente tem muita qualidade. Mas eu acho que na zaga ainda falta o Piton, um ótimo lateral esquerdo. O Pedro Raul fez um campeonato muito bom. E vem mais Vasco. Boa bola, hein? Para o Eric. Recebeu na área. Bate cruzado. Bate direto para fora. Tem que acreditar nessa bola. Tem que ir. Tem que estar, né? No desvio. Isso aí é futsal. Isso é segundo pau, Cazé. Isso aí é futsal. Sabe muito, Pedro. Está vendo? Poucos têm o seu conhecimento, Pedro. Tem que acreditar. Ai, ai. Fogadores que tem pelo início da temporada, pelos treinamentos, essa virada que ele termina, o Zé também não pegando tão bem, mas é uma virada bem feita. Enfim. O que você achou? Domínio orientado, né? Domínio orientado. Ele já domina. Domínio orientado, mas era o que é famoso ajeitada. Ele já ajeita, já domina ajeitando para finalizar. Agora, isso é uma chance clara, né? E o Zé faltou um pouquinho. Um bonito cruzamento do Paixão. Bonito. Foi o que você falou, Juninho. Não precisa ter essa mão pesada na avaliação. É o primeiro jogo. O Vasco da Gama, mesmo time do primeiro tempo. Mesmo time do primeiro tempo, meu amigo. Luizinho, por aqui no Madureira também é mesmo gol. Sem substituição para essa segunda etapa. Beleza. Beleza. O Madureira já fez uma substituição na entrada do Bruno Cozendei no primeiro tempo. Embora lá na frente. Ou possível domínio por ali o Galarza? É, vão ter mais alguns minutos aí, né? De teste. Imagino que o Faro oportunize. Você que gosta muito dessa palavra, né? Alguns jogadores também nessa segunda etapa. Ruim assim também não. Agora chegou a hora que janeiro, o primeiro jogo, treinou pouco, treinou menos. Vai ficar cansado. Calor, pressão, tensão, enfim. É natural que se caia mesmo nessa parte física. Mas eu imaginava que o ritmo fosse cair bem antes. E o Vasco está tentando manter de alguma forma para tentar fazer o gol. Porque dividir esses pontos hoje na estreia, né? Aquela coisa. Ah, é o mesmo Vasco. Vai se falar na semana. Então, leva a taça para a barra. Entre os 11 jogos que serão feitos, tem que terminar entre os 4. Isso, exatamente. E aí vamos para as semifinais. Se não ficar, não vai. Dois jogos e final do campeonato em dois jogos também. Acabou. Tá, mas a semifinal é que vale o segundo turno. Ou não? Não tem mais o segundo turno. A taça Rio, que antigamente você jogava, ela agora é disputada entre o quinto e oitavo. Pra determinar quem é o campeão da taça Rio. Que não tem aquele valor de turno como tinha antigamente. A gente tem que cumprir contratos. Perfeito. A Copa do Mundo tinha o famoso geobloque. Ou seja, é bloqueado geograficamente. Aquele solzinho. Olha aí, olha aí. É o Luiz e o Paulo, né? Que isso, cara. Ali, ó. Paulo, Luiz. Será que é a cadeira cativa? Não posso crer. Não posso crer. Não. Não. Tem estrada pra... Ah, não. Cheio de garotos aqui da base. Jogadores que voltaram da copinha. Vasco já no aquecimento. Agora, primeira explicação. Por que o Everton Ribeiro é o craque do campeonato? O Flamengo deve utilizar o time titular já no começo do campeonato carioca. O Vasco, o Botafogo, talvez um misto como tá acontecendo hoje. Cazé, alguma coisa tem que sobrar pros caras, irmão. Deixa o Everton Ribeiro deitar nessa fase aí de tabela. Peguei. E a taça é nossa, entendeu? Alguma coisa tem que sobrar. Quicou na linha. Eu falei, quicou dentro. E o cara que entregava a camisa falou, quicou dentro. E aí? E aí eu já peguei a camisa na hora. Perfeito. Peguei a camisa na hora pro cara não pensar de novo, entendeu? Então fez o gol. Então assim, pra fins legais, se eu ganhei a camisa, foi gol. Sim. A galera comemorou? Comemorou. Então foi gol, pô. Juro por Deus, tem essa imagem. A gente tem que resgatar essa imagem, cara. É lendário. Tem essa gravação desse pênalti muito bem batido. É porque a gente fala isso até pro... Pênalti bem batido é o que entra, irmão. É cursa. Como a gente conseguiu aqui prever um pouquinho, o Paulo Vitor foi pra ponta e o Julião tá na lateral esquerda. O Eric muito cansado acabou de sair. Luizinho? Aí já tá aqui o Paulo Vitor, ó. Com mais espaço, cruzamento pra área. Passou, paixão, controlou, levantou. Conseguiu emendar ali o Zé Santos. A bola tá viva na grande área. Um, um, um. Pode até ter tocado no braço, né? Fute.